Olha, vigilantes de uma empresa de segurança privada foram flagrados agredindo um rapaz em Alagoinhas. Diz que esse rapaz vive em situação de rua. Isso foi Alagoinhas. Desceram. Olha só. Olha só o que fizeram aí com ele. Dois homens, né? Tem dois aí? Recebeu várias pauladas. Ministério Público pra cima dessa empresa. Olha só a covardia que fizeram com esse rapaz. Independente se ele errou ou não. Isso aqui não é tribunal do crime. Chama a polícia e leva. Aí você pega um pau e faz essa covardia com esse cara. Covardes. Covardes. Quero saber se esse cara tá vivo. Produção, por favor. Eu quero saber se esse rapaz tá vivo. O Ministério Público precisa urgente mandar uma equipe pra acompanhar esse caso. Isso foi em Alagoinhas, na Bahia. Olha só o que fizeram com esse rapaz. Olha só o que fizeram. Meu Deus. Olha só o que fizeram com esse rapaz. Que vive em situação de rua. Eu quero a imagem desses homens. Glauber, tem que acompanhar isso aí. Eu quero a imagem desses homens. Ministério Público precisa identificar esses covardes. Eu não sei se esse rapaz tá vivo. Eu não sei se esse rapaz tá vivo. Você é de Alagoinhas. Manda pra mim aqui a informação, por favor. O. O.